Falei pessoal, beleza? Aqui tá o final Gabriel do Conor Havoc Gamer. Bom pessoal, hoje aqui ó, vou fazer a troca da pasta térmica do S-Pyre 5 A51541G, beleza? Já faz aí mais ou menos um ano e seis meses que eu tenho ele, mais ou menos, e eu acho que já passou da hora de trocar, porque a pasta original da Acer é ruim, tá? Não é muito boa, eles também não colocam a quantidade certa de pasta térmica, colocar a melhor pasta praticamente, né, que a gente tem no mercado, não é a melhor, mas é uma das melhores. E sem dúvida é disparado, é o melhor custo-benefício. O computador tá desligado aqui, eu vou ligar, vou fazer um teste de benchmark aqui, tá? Torrando mesmo o computador, pra ver quantos graus eu consigo antes e depois, tá certo? De fazer aí a troca da pasta térmica. Bom, o que eu fiz foi abrir bem rápido aqui o AIDA64 e junto dele o MS Afterburner fazendo aqui a medição aqui, tá? E eu vou anotando a marcação e eu vou usar aqui o software do FurMark, tá? Pra fazer o CPU Burner, tá? Então eu vou fritar aqui o processador e junto dele o GPU Test, tá? Pra fritar a GPU junto. Temperaturas aqui pra vocês. E aqui tá, a gente tá tendo aí, ó, 100% da placa gráfica usada do processador, as temperaturas só subindo, né? Vamos deixar aí pra ver como vão ficar as temperaturas. Eu vou deixar aqui rodando por uns 15 minutos, mais ou menos, ó, acabou de iniciar o teste, né, 30 segundos. Vamos ver aí quanto que a gente vai ter aí de temperatura, ok? Então tá aqui, ó, quase 90 graus já no processador, quero ver isso depois, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aí o gráfico. Seguinte, pessoal, eu vou deixar por apenas 5 minutos, tá? Porque, olha, se passou 3 minutos e 40, e beleza. Até se você olhar na GPU 1, né, que é a mesma do processador, a gente tá tendo aí a máxima de 93 e a mínima em 65, né? E beleza, ele tá mantendo super estável, agora caiu um pouquinho. Só que, se a gente for olhar aqui, agora tá começando a cair. Só porque eu falei. Aqui, somou vários fatores que estão abaixando a temperatura. Inclusive, ele tá provavelmente abaixando o uso dele pra ele diminuir a temperatura, né? Tá abaixando as frequências, olha como é que a frequência já cravou em 2.2. Então, ele já começou a fase de throttling dele, né? Aí, ó. E olha só as quedas que estão dando, né? Então, ele já tá dando throttling, a frequência do processador tá caindo e ele só tá abaixando a temperatura. Só que, olha isso aqui na GPU. Tudo isso daí é uma queda de temperatura, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza, 14 FPS, correto? Chegou, cortou. Gravou tudo. E assim vai. Ele vai ficar aqui. Eu vou fazer isso aqui só por 5 minutos, tá? Não adianta ficar aqui 10, 15 minutos. E não vai mudar os resultados, né? Então, na hora que der 5 minutos, eu já vou parar por aqui, ok? Bem, pessoal. Já peguei o Note aqui, ó. Pra abrir ele extremamente simples, a gente vai pegar e tirar todos esses parafusos aqui da borda, tá? De toda a borda do notebook. Vai tirar esses parafusos aqui do meio, principalmente aqui do HD. Você vai precisar, é simples, uma chave um pouquinho maior pra você tirar esses parafusos. Inclusive, eu já tirei eles aqui. A mão tá me ajudando aqui. E um parafusinho menor, tá? Vai ser se você precisar mexer no SSD e pra tirar aqui os 4 parafusos que seguram o HD. Outras coisas que vocês vão precisar também. Álcool isopropílico pra tirar a pasta térmica do processador e da placa gráfica. E a pasta térmica em si pra você poder fazer o repace, tá? De preferência, pegue a melhor pasta térmica que você conseguir. Não coloque uma pasta de baixa qualidade, ok? E de baixa condutividade. Eu tirei todos os parafusos, esses daqui que ficaram no lugar, não quiser não sair. Tirei as duas tampas também, a do HD e a da RAM. Inclusive, a da RAM você não pode esquecer de tirar ela. Aí você vai soltar esses 4 parafusos aqui. E vai puxar com muito cuidado pra cima e tirar aqui o cabo flat. Bom, já retirei os 4 parafusos. Inclusive, tem uma chave pequena, tá, pessoal? Usem as ferramentas adequadas pra isso. E outra coisa que eu não citei, pessoal. Eu não me responsabilizo por nada que vocês fizerem aí na casa de vocês. O produto é de vocês e vocês que estão fazendo por total responsabilidade. Na hora que você for tirar, tira só isso daqui, ó. Tira só um pouquinho, puxa por essa linguetinha bem pouquinho. Não força o cabo, tá? E é só você empurrar ele pra trás, ó, que ele vai sair, ó. Aí você já pode pegar e retirar o HD, tá? Muito cuidado, o HD é muito sensível a impacto, tá? O meu eu troquei, tá? É um Ester Digital Blue, tá? Tem 128 MB de memória cache. Enquanto o original tinha só 32. Eu vou colocar ele em cima de um plástico antistático pra não ter problema. Bom, uma dica que eu tenho pra vocês que eu vi no canal do 7 Extreme, tá? Até agradeço ele se ele estiver assistindo esse vídeo aí por ter visto essa dica, né? Que é você puxar por essa parte aqui, ó. Aqui da dobradiça, tá? Você vai puxando ela, daí ele vai abrindo. Daí eu fui passando o cartão por aqui. Vai se travando, usa um cartão, pode usar também aquelas paletas especial pra isso também. Aí a tampa já tá totalmente solta, né? Bem simples. Agora o procedimento é o seguinte. A minha recomendação é você tirar o plug da bateria. É só você puxar ele aqui e vai tirar ele. E aqui pra gente tirar o dissipador é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo esses números? Um, dois, três. Aí aqui na GPU, quatro, cinco. Então, pra gente tirar, a gente vai tirar do maior com o menor. Cinco, quatro, três, dois, um. Ok? Pra colocar, a gente vai colocar um, dois, três, quatro. Você vai começar a tirar pela GPU esses dois e posteriormente aqui, ok? Na retirada de todos os seus parafusos, você vai tirar essa fitinha aqui, essa fita preta e esse conector aqui do fã. E agora, por último, é só soltar esse parafuso e esse aqui. Aí é só puxar. Resultado, olha só que beleza, hein? Olha isso. Que estraga, hein, senhor? O que vocês estão fazendo, hein, senhor? Todo cagado. Agora dá pra entender, né, pessoal? Por que que chega quase 100 graus, né? Olha a cagada. Agora é só você limpar essa parte com alto isopropílico. O Donete tá limpo aqui, o dissipador. Aproveita pra limpar o fã também, se estiver sujo aqui. No caso, tá bem limpo. Só as palhetinhas que estão meio sujas. E limpo aqui com alto isopropílico com muito cuidado. Olha só o estrago. Olha isso. Meu Deus do céu. Até os microtransistors estão cheios de pasta térmica. Que desgraça, hein? Tô usando aqui a Breezy Cleaner, que vem junto da pasta Master Gel Maker, né? Bem, eu fiz o que eu pude, mas de qualquer jeito ficou todo cagado aqui. Entrou aqui de um jeito que eu não sei como é que eu vou fazer. Aqui eu consegui tirar 99%, quase. Que lindo, chips aqui, né? Se você, em casa, você fizer isso com uma emplastec, que é condutiva, você provavelmente vai torrar o seu chip, se você fizer isso daqui, tá? Então, vou tentar limpar mais um pouco aqui. Já vou limpar o dissipador também. Pessoal, eu tô aqui há mais de uma hora. Fiz o que eu pude. Eu achei que eu ia deixar assim, mas eu consegui tirar mais um pouco, mas não dá pra tirar mais que isso. Já limpei aqui o dissipador, tá limpinho. Ficou legal. Um perfunzinho também. Olha só um pouquinho de coisa que eu utilizei. Mas esses dois, o negócio tava feio, pessoal do céu. Tô assustado aqui. Bem, agora eu vou aplicar a pasta térmica aqui, coloca um pinguinho aí em cada chip. Aí você vem com essa pazinha e deixa uniforme, ok? Prontinho, pessoal. Agora vocês, na hora de instalar, é só instalar. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou, tá? Estalei já aqui. Preferencialmente passe trave rosca nos parafusos, tá? Se você tiver aí. Se não tiver, pode passar um esmalte também, que já é quase o mesmo resultado. É isso daí. Agora é só reconectar a bateria e fechar. É isso aí, pessoal, ó. Todos os parafusos fechados aqui, ó. Já já tá o dissipador. Agora tá limpinho o fã. E vamos fazer aí o teste agora aí, pra ver as temperaturas que a gente teve. Tô ligando aqui já, pra gente fazer os testes de benchmark. Tem teste aqui de benchmark iniciado, tá? E vou deixar aqui por cinco minutos aí, pra gente ver como é que vai ficar, ok? Acabei de iniciar o teste aqui. E vamos ver como é que vai ficar o resultado final. É, exatamente aqui, ó. Cinco minutos. E o que a gente teve aí de diferença? Olha só. Totalmente reto. E eu vou fazer um gráfico aí, pra ficar mais fácil o entendimento de vocês. Bom, pessoal, já tô aqui, ó, com os dois testes. Esse teste aqui é o da pasta térmica original, a antiga, tá? Do lado esquerdo. E do lado direito eu tô com o teste da nova pasta térmica, o Cooler Master Gel Maker, ok? Bom, o que a gente vai analisar aqui antes de eu mostrar as temperaturas? Primeiro, olha o uso de GPU. Tá vendo que ele começou estável, né? E daqui a pouco ele começou a cair, 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 ó. E ficava assim. Já se a gente for ver com a pasta térmica nova, olha a diferença. Então a gente consegue ter uma diferença extremamente notável, tá? A gente ficou super estável o uso de GPU, ela não variou, tá? Porque ela não teve que cortar, ela não teve que fazer o Choplin pra diminuir a temperatura. E aqui a gente pode perceber duas coisas, ó. Se você analisar o FPS, a taxa de quadros, pode ver que ela ficou variando um monte depois de algum certo tempo. Enquanto aqui, a taxa de quadros ficou extremamente estável. Então a gente tem um FPS muito mais constante. Outra coisa. Pode ver aqui na curvatura do fan, que ele começou na rotação baixa, foi subindo e subindo, e depois ele manteu em 100%, pra manter a temperatura baixa. Já aqui pode ver que ele segurou muito mais baixo, e em 5 minutos de teste, ele deixou o máximo de 87%, tá? Da fan. Então ele não precisou colocar a fan no máximo, porque ele estava dando conta de refrigerar o sistema. Então a gente tem uma vantagem aí de mais silêncio e muito mais estabilidade aí na hora do teste. Agora eu vou comparar as temperaturas pra vocês. Bom, então vamos lá para as temperaturas que eu tive aqui. A temperatura mínima antes de trocar a pasta térmica foi em 46 graus, e a temperatura máxima foi em 94 graus. Já na GPU, eu tive uma temperatura mínima de 39 graus, e uma temperatura máxima em 85 graus. E toda vez que ela chegava em 85 graus, ela dava o throttling por temperatura. Após fazer a troca da pasta térmica, a temperatura mínima que eu tive no processador foi de 43 graus, e a temperatura máxima foi em 91 graus. Já na placa gráfica, a temperatura mínima que eu tive foi em 38 graus, e a temperatura máxima foi em 89 graus. Aí beleza, você deve estar olhando e falando, caramba, mas as temperaturas até subiram da GPU. O que aconteceu? O que acontece é simples. Se você tem um sistema de refrigeração ineficiente, o hardware faz uma análise própria, e ele vê que o sistema de dissipamento de calor não está dando conta. Consequentemente, ele abaixa os clocks para diminuir as temperaturas. Já quando você tem um sistema um pouco mais eficiente, ele deixa as temperaturas subirem com clocks maiores, sem instabilidade no sistema, porque não tem necessidade de ele abaixar, porque o sistema está dando conta de dissipar tudo aquilo. Então ele deixa aquecer mais do que as temperaturas normais. Aí você vai falar, beleza, então eu não vou trocar a pasta térmica, porque se eu for trocar minha pasta térmica, vai esquentar mais do que antes. Porém é o seguinte, você trocando a pasta térmica, por mais que você tenha temperaturas maiores, você tem um poder de processamento e placa gráfica muito mais potente do que você teria normalmente com a pasta térmica original ou uma pasta térmica ressecada. Provavelmente muitos vão se perguntar, ok, mas temperaturas mais altas não vão danificar meu hardware? Não, o hardware é feito para trabalhar em temperaturas um pouco mais altas, então se ele vê que ele está conseguindo dissipar aquilo, ele vai deixar chegar em temperaturas mais altas e com segurança. Os hardwares de hoje em dia são inteligentes, eles sabem se conseguem ou não subir mais a temperatura de um jeito seguro, se eles vão precisar desligar, enfim. Você pode ter certeza que se por acaso o seu computador não estiver dando conta de dissipar o calor, você pode ter certeza absoluta que ele vai dar muito e muito throttling. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixem nos comentários. Até mais!